Oi, mulher maravilhosa! Hoje eu tô aqui pra te contar os dois pontos que fizeram com que eu pudesse viver a minha realização no meu trabalho e a minha realização financeira. E eu escolhi compartilhar isso com você porque eu acredito verdadeiramente que esses dois pontos também podem ser o caminho pra sua realização profissional e financeira. E esses dois pontos são o empreendedorismo e o autoconhecimento. Foi quando eu me tornei empreendedora, dona da minha empresa, que eu pude estruturar a minha vida de sucesso e ser uma mulher com muito mais autonomia. Eu tive reconhecimento, prestígio e fiz a cura de poder ser vista. E foi através do autoconhecimento que eu pude encontrar essa Fran. Eu já tô muito mais conectada com o meu propósito, com os meus dons, reconhecendo os meus padrões, me libertando das crenças, saindo da escassez e podendo viver essa vida que eu tô cocriando conscientemente e é uma vida próspera. Então, algo importante, porque um ponto não acontece depois do outro. O empreendedorismo não acontece antes do autoconhecimento. E o autoconhecimento não acontece antes do empreendedorismo. Esses dois pontos acontecem junto nesse caminho de servir e eu sei que isso não é fácil. É desafiador? Muito. Mas tem algo que uma empreendedora tem muito bem, que é ousadia. Ela sai da zona de conforto. E uma coisa eu te garanto, esse caminho pode ser um caminho onde você se sinta muito mais segura, especialmente se a gente faz esse caminho acompanhada de outras pessoas como nós, que além de vibrarem umas pelas conquistas das outras, nós torcemos por cada realização. E ter pessoas que já trilharam esse caminho, que já ralaram muito e podem nos guiar pra fazer muito mais seguro e muito mais certeira, porque eu acredito que a assertividade vem da segurança. Então, eu tenho acompanhado mulheres através da minha mentoria individual e tenho testemunhado essas conquistas incríveis, mudanças na vida de cada uma delas. Isso dá um quentinho no coração e eu me realizo muito através dessas mulheres que estão se realizando. E agora eu vou te contar algo fundamental, que a gente não ouve muito por aí, chega a ser até meio segredo, assim. Não basta ser empreendedora. As mulheres de sucesso são empreendedoras e empresárias. Sim. Porque é uma empresária que tem a visão do seu negócio. Ela tem estratégia, ela se posiciona, ela toma decisões assertivas, ela tá sempre ligada ao crescimento da sua empresa. E ela se comunica como uma líder naquilo que ela oferece. E eu imagino que se você tá aqui me acompanhando, possivelmente, você esteja nesse momento de se profissionalizar. Profissionalizar o que você oferece, né? Ir pra um outro nível e colher resultados alinhados com os teus sonhos. Poder beneficiar mais pessoas, ter mais prosperidade e encher mais essa bolsa de dinheiro, né mulher? Então, nessa semana eu vou abrir uma oportunidade que é única. Ela só haverá no próximo ano. Esse ano é a única mesmo. Eu vou mentorar um grupo seleto de mulheres que querem colher resultados melhores agora. Então, se você está nesse momento que já tá cansada de ficar remando, remando, e não consegue sair do lugar, tendo sempre os mesmos resultados, talvez esse convite seja pra ti. Por que talvez? Porque eu quero um grupo de mulheres realmente dedicadas e comprometidas consigo mesma, com o seu servir, com a vida, com as pessoas. Então, essa mentoria, ela se chama Mentoria Realiza. E é uma mentoria onde eu irei mostrar possibilidades e potenciais que você não tá vendo sobre você e sobre o seu negócio. Eu vou te guiar e te dar suporte pra que você possa realizar ainda mais e ter resultados que estejam coerentes com a realização dos teus sonhos. E quem sabe a gente até pode estar fazendo parcerias e trabalhando junto. É incrível, né? Então, eu vou te contar como funcionam esses encontros. São sete encontros híbridos. Então, dois encontros eu e você individualmente. E cinco encontros eu, você e um grupo poderoso. A gente forma uma egrégora forte, né? A gente tem uma cumplicidade e a gente vai avançando com o grupo. Com certeza a gente vai mais longe, tem possibilidade de parceria. E eu quero ter mulheres fortes que realmente decidem pra fazer os seus próprios negócios crescer com ajuda mútua. Porque nada nem ninguém para uma mulher decidida. E esse grupo é um grupo de mulheres decididas. Por isso que ele é um grupo seleto. Então, cada uma de vocês fará uma aplicação onde vou selecionar mulheres que estarão pra esse grupo realizar. Aqui tem o perfil. Eu, em princípio, tô pensando em 20 mulheres, mas talvez seja apenas 10. Ainda tô analisando porque é algo que eu me envolvo. Eu quero ser bem cuidadosa nesse grupo que eu vou formar, tá? Pra gente percorrer esse caminho juntas, de mãos dadas. Pra que você possa dar um upgrade de valor, um start definitivo aí pra outro patamar da sua vida profissional e financeira. E nesses encontros eu vou guiar você pra que você possa reconhecer elementos importantíssimos da sua própria história. Elementos que você vai usar pra formar a sua marca, aquela mensagem que vai ficar no coração e na mente das pessoas que você quer acessar. Conhecer arquétipos que vão potencializar a sua personalidade e vão melhorar imediatamente a comunicação no seu próprio negócio. Saber como criar elementos, rituais, histórias que envolvem e que criem uma comunidade engajada com você e com o seu negócio. Selecionar um público-alvo, persona, nicho, de forma prática e efetiva que dê resultados. Porque às vezes o erro está nas pessoas que estão nos oferecendo e não no produto e serviço. Um outro aspecto importante é o modelo de negócio, que é onde a gente cria carteira de clientes de escada, de produtos e serviços. A gente tem a comunicação estratégica pra envolver e magnetizar os seus clientes. Cronograma pra fazer toda essa comunicação. Como ofertar, oferecer os seus produtos e serviços de forma natural. Gerenciar os seus resultados, porque tem que ter planilha com meta, faturamento, receita e despesa. E tudo isso pode ser mais objetivo e simples. Ou seja, é uma série de conhecimentos e informações escolhidas a dedo que na maioria dos casos mostram como destravar e potencializar você e o seu negócio. E se você estivesse perguntando, Fran, tem que trabalhar na área terapêutica pra participar? Eu vou te dizer que não. Então, eu vou aproveitar pra identificar os potenciais parcerias pra que a gente possa trabalhar em conjunto, né? Pra que certamente essas mulheres com seus produtos e serviços possam crescer e se beneficiar de um grupo de forma mútua. Então, uma outra questão, Fran, pra quem não é indicada essa mentoria, se você ainda tá perdida e não sabe o que fazer, tá muito presa na procrastinação, eu tenho uma outra mentoria pra você. A mentoria realiza é só pra indicada pra quem já tem um negócio, já oferece produtos e serviços e que já tá pronta pra se lançar, pra fazer o que precisa ser feito. E você pode se perguntar quais os benefícios da mentoria. E eu te falei bastante benefício aqui, né? Mas é importante que você tenha muito claro que você vai pertencer a um grupo especial de empresárias, mulheres que realizam. E certamente haverá possibilidade de parcerias nesse grupo, mudança de mentalidade e postura. Você vai ampliar a sua visão do seu negócio, ter mais confiança pra comunicar, e é isso que traz um negócio mais assertivo. melhorar o aproveitamento do seu tempo, gerenciando, sabendo o que tem que ser feito, sem ficar correndo pra todos os lados. Vai ter mais disposição e estar preparada pra fazer bons negócios e encher essa bolsa de dinheiro. Troca de ideias e experiências com o grupo, que vai permanecer junto após a mentoria. E ter uma mentora aqui pra chamar de sua. Sim, Franciane Patrício. O valor da mentoria em grupo é de 5 mil reais e você pode ter uma ideia de que vale muito mais do que isso. Porém, eu vou fazer uma condição especial e ficará por apenas 12 de 300, ou seja, 3 mil reais à vista. É um valor bem ínfimo perto de tudo que você vai ter de resultado e realização se você aplicar o que vai ser proposto pra você. Então, se for o seu momento, faça a sua aplicação que eu vou entrar em contato com todas que fizerem e vou orientar você pro próximo passo. Eu vou deixar o link aqui. E eu te espero. Vamos juntas fazer essa grande realização. Com muito amor, sua mentora, Franciane Patrício. Até já! E até já!